Tu já percebeu que todo mundo quer ser atlético? Nesse mercado de transferências, tá muito parado em relação a contratações, mas em relação a outros times interessados nos nossos jogadores. A gente já falou de um Bento com o interesse do futebol europeu, a gente falou do Kelvin de interesses de clubes brasileiros, a gente já falou do Pedro Henrique, interesses de clubes brasileiros, a gente já falou de Nico Hernandes, interesses de clubes sul-americanos, a gente já falou do interesse do Grupo Sítio no Abner, a gente já falou do Eric, o interesse do Internacional, Christian, interesse de vários clubes do futebol brasileiro e até de clubes de fora, Teranz, interesse de vários clubes do futebol nacional e clubes do futebol árabe, Vitinho, clubes da Europa, Vitor Roque, clubes da Europa, uma notícia que nem saiu, mas tiveram algumas sondagens do futebol asiático pelo Pablo. Então, assim, eu acho que o mercado está dando um recado que é o seu time é bom, o Atlético. O mercado olha para o Atlético e ele vê jogadores num preço acessível, mas ele não entende a realidade do Atlético. O Atlético é um time de jogadores baratos, mas é um time estabilizado financeiramente o suficiente para que esses jogadores não sejam tão fáceis de deixar o clube como se imagina. Porque, por exemplo, contratar um lateral top, um lateral direito top hoje no futebol brasileiro, não sei qual seria a opção. Tirar um Marcos Rocha do Palmeiras é impensável, tirar um Fagner do Corinthians é impensável, tirar um Kelvin do Atlético, será que é tão impensável assim? Aí vem o Vascão lá, né? Cheio de si. Ah, não, vou tirar esse garoto daqui, eu sou muito malandro. Eu acabei de ganhar dinheiro, mas eu sou muito malandro. Eu vou passar para trás o clube Atlético Paranaense e, se quiser, eu ainda meto uma cláusula de prioridade ali no Davi Terence. Essa história da cláusula de prioridade, inclusive, é um dos maiores absurdos da janela. Só que, cara, quando o Vasco bate na porta do Atlético, por Kelvin, por Terence, ou Flamengo, ou qualquer clube, vai vir um clube que está priorizando manter a base. Se o mercado chegou à constatação que o elenco do Atlético é bom, que o time do Atlético é bom e está interessado nos jogadores do Atlético, eu vou contar uma parada para vocês. O Atlético teve a mesma constatação. O Atlético teve a mesma constatação do mercado. Se o Atlético não tivesse essa constatação, o Atlético não estaria buscando manter a base. Se o Atlético não tivesse essa mesma constatação, ele não estaria buscando manter os seus principais jogadores e ir contratando pontualmente. Se a gente estivesse num momento ali de constatar que a gente precisa fazer uma reformulação, é que o que estava aqui não estava o suficiente. Os jogadores que estavam aqui, a base que estava aqui, não estava entregando bastante. A questão é que a base que estava aqui, esse elenco, fez uma boa temporada? Fez. Eu acho que em 2022, mesmo com altos e baixos, foi uma boa temporada. E eu sinto que o Atlético, ele pode entregar mais. Então, sim, é complicado, sabe? É complicado. Porque parece que o Atlético, ele tem que se autoafirmar sempre. Gente, se vocês não entenderam que o Atlético já é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, é um dos clubes mais estabilizados financeiramente do futebol brasileiro, e a intenção do Atlético é manter a base. Ele vai manter a base, pode sair um, pode sair outro, mas a base vai ser mantida. Óbvio, existem situações que eu acho que a partir de algum momento elas vão passar a ser inevitáveis. situação de um Bento indo para a Europa, situação de um Abner indo para a Europa, situação de um Vitor Roque indo para a Europa, um próprio Vitinho. São mercados que, beleza, acho que a gente ainda não consegue bater de frente, e de verdade, acho que a intenção não é bater de frente. A intenção é ser uma ponte para esse mercado europeu. É ser um passo que bons jogadores vão dar antes de chegar ao mercado europeu. Não é ter o mercado europeu como opositor. Ah, ou você fica no Atlético ou você vai para a Europa. Você fica no Atlético, se desenvolve e vai para a Europa. Estar no Atlético pode te levar para a Europa. Esse que é o ponto interessante, assim, sabe? Porque como eu falei na live ontem à noite, eu acredito totalmente que o Vitor Roque vai estar no futebol europeu. Não tem nem muito para onde fugir. Ele vai estar no futebol europeu. Só que o fato dele estar no futebol europeu não impossibilita dele, em algum momento, dar um retorno técnico para o Atlético, como ele já vem fazendo. E o Atlético, ele tem que sempre buscar isso. Por isso que eu fico muito feliz quando o Petralha, ele fala que quando a SAF chegar no clube, enfim, a gente vai ver os jogadores que, naturalmente, sairiam em um tempo bem menor de clube, eles vão continuar por mais tempo. porque eu acho que nada pode ser melhor que esse mais tempo de clube onde o jogador vai se tornar mais maduro, vai se desenvolver mais, vai começar a ser realmente um jogador mais completo. E a gente vai conseguir usufruir de maior parte da carreira desse cara. Porque eu vou falar uma parada para vocês. Eu vejo alguns nomes sendo vinculados a outros clubes no futebol brasileiro. Cara, eu prefiro a manutenção do Christian do que uma provável contratação do Hernani ou uma contratação do Pituca, sei lá. O Christian, velho, eu não sei qual é o teto. O Hernani e o Pituca, eu sei. Talvez o Hernani e o Pituca tenham capacidade de dar uma resposta mais imediata. E eu acho que o torcedor do Atlético, ele tem uma pressa muito grande. Mas eu acho que o clube, ele não pode ter essa pressa. Eu acho que o clube, ele tem que... Assim, se um cara está aqui, foi campeão com a camisa do clube, tem uma história com a camisa do clube, se desenvolveu com a camisa do clube, ele deve ser a prioridade. É esse jogador que eu acho que tem que ser a prioridade do clube Atlético Paranaense. O jogador que chegou, cresceu, mostrou que tem potencial, deu um retorno técnico. Olhar sempre para o mercado, é estar sempre olhando para pontos de interrogação. A maior certeza que a gente pode ter são os jogadores que foram validados no método Atlético. A maior certeza que a gente pode ter são os jogadores que já se provaram com a camisa do clube. E a gente tem no elenco, jogadores que ainda precisam se provar, o Wade, o Canobi, o Brian, enfim, e a gente tem jogadores que já se provaram. Esses jogadores, eu acho que eles dão uma segurança muito grande para essa mentalidade vencedora, para essa fase histórica que o clube vem vivendo. E essa mentalidade vencedora, essa fase histórica, que eu acho que ela não pode ser abandonada. É uma mentalidade vencedora que está no Eric. Não sei se está no Lucas Romero. É uma mentalidade vencedora que está no Thiago Eliano. Eu não sei se está no, sei lá, no Barbosa lá do Libertar. A gente tem que parar com essa mania de olhar para a grama do vizinho e sempre ver a mais bem cuidada. Não vou falar mais verde, não. Sabe? Ela não necessariamente é a grama mais bem cuidada. O método atlético, a maneira que o atlético rega ali a sua grama, ele é eficiente. O mercado está falando isso. O mercado nacional e o mercado internacional. O mercado de clubes consolidados, como, por exemplo, o Flamengo, e o mercado de novos projetos, como é o Bahia, como é o Palmeiras. Todo mundo tem interesse em jogadores do Atlético. Porque o Atlético, mesmo com todos os erros, e os erros existem, ele é um projeto muito bem sucedido. Ele é um case de sucesso. E todos querem estar perto do case de sucesso e querem ser validados como cases de sucesso também. Hoje, no futebol brasileiro, temos poucos. Poucos cases de sucesso. Não é à toa que todo mundo quer ser atlético.